Você já deve ter visto por aí alguns vídeos com derramamento de tinta, é assim mesmo que chama, para fazer essas pinturas abstratas, assim, bem vivas e coloridas, pois hoje eu vou contar para vocês como preparar as tintas e como fazer essa técnica. Então fique por perto, me acompanhe.